E ó, a gente começa com o circuito de corridas TV Atalaya Plamed, já é domingo, viu? Quem não se inscreveu ainda tem algumas vagas e o sucesso da nossa competição é tão grande que já até inspirou outro circuito no mesmo modelo. Veja na reportagem de Aline Aragão e Rime Costa. Entre os participantes não faltava disposição e olha só a animação da aposentada Maria Nelci. É benéfico para a saúde, para a mente, para o espírito e serve até de exemplo para os mais jovens, né? Eu adoro mesmo, é uma coisa assim que me dá muita alegria, muito prazer. A primeira prova do circuito Tuchê de corridas reuniu quase 500 participantes na avenida Beiramar, em Aracaju. Record de inscritos, é isso que a gente esperava. E vamos levar agora para o interior. Vamos vir a segunda, a terceira e a quarta com o Fendeus até dezembro. Finalizamos com quatro corridas aí para abrilhantar o estado de Sergipe com as corridas em rua, porque é o esporte mais que cresce hoje dentro do estado de Sergipe. E essa prova também serve de preparação para a segunda etapa do circuito de corridas TV Atalaia Planmed, que já acontece no próximo domingo e deve reunir mil atletas. Quero convidar todo mundo, todo mundo que está em casa, todos os atletas a participarem dessa prova linda. A primeira etapa foi fantástica e a gente vai fazer uma festa ainda mais bonita nessa etapa. É uma homenagem a Zé Peixe, um ilustre sergipano também. É hora da largada. Primeiro partem os atletas especiais. Depois é bom sair da frente, porque essa turma vem para mostrar que a corrida de rua já tomou conta de Aracaju. A etapa foi dividida em três percursos. Dois e meio, cinco e dez quilômetros. Em pouco mais de sete minutos, os competidores do primeiro percurso começaram a chegar. Em primeiro, Renan, seguido de Aloysio e Rony Clésio. Márcia foi a primeira mulher. E olha lá a dona Nelci. Em 14 minutos de prova, ela foi a sexta mulher a chegar. Nos cinco quilômetros, o primeiro a completar a prova foi Mércio Gonçalves. Estou retornando agora para o Rio de Janeiro, há 20 anos, morando lá. Sempre ganhando alguns troféus. Essa corrida é excelente. Primeira corrida aqui em Aracaju, uma maravilha. E com tranquilidade, Diego Andrade chegou para garantir o primeiro lugar nos 10 quilômetros. Consegui abaixar minha marca, né? Bati 30 a 58. Venho treinando. Tem um mês que eu estou treinando com o treinador, Jimis Lopes. Venho, melhorei bastante, depois comecei a treinar com ele. Agora é hora de comemorar mais uma vitória, enxugar o suor e se preparar para a segunda etapa do circuito TV Atalaia Planmed. Muito bom, o Tuxê Fitness mandou bem aí na iniciativa.